Entre os séculos XIV e XIX, a Europa é disposta de um alargamento de seu horizonte espacial, na medida em que, nos idos dos anos de 1440, os países ibéricos principiam o contato imediato com a África Ocidental e Central, por meio do Oceano Atlântico. Logo, o Atlântico firma-se como o epicentro de uma nova organização mundial e o tráfico e comércio triangular de pessoas como parte constitutiva do projeto moderno. Em filmes africanos contemporâneos que abordam a memória e história da escravidão, como Ascentos, Sankofa, Atlânticos e Atlantique, o mar torna-se elemento recorrente, apontando para representações e reconfigurações dos sentidos que nele habitam, ao considerarmos o Atlântico como espaço de incubação e principal meio de passagem e efetivação da escravidão transatlântica e, mais recentemente, da migração. As imagens marítimas, portanto, configuram-se como forma de representação da memória, conferindo a ela um caráter imaginativo, ao passo que direciona para potenciais reparações e remontagens. Em Ascentos, filme camaronês dirigido por François Acoache, em 1995, Em posição frontal ao mar, o protagonista é apresentado. Seus olhos parecem fitar o horizonte enquanto prepara uma isca que em breve será lançada ao oceano. O personagem, um jovem africano traumatizado pela violência que persegue o corpo negro, guia a história na medida em que lida com a ausência de imagens e a dificuldade de preencher o espaço vazio de sua memória. De maneira análoga ao movimento perene de ir e vir do mar, a primeira imagem constitui uma ação crucial para a construção narrativa do filme, a retomada do passado. Ao retomar o passado da escravidão, mais especificamente do tráfico transatlântico, o filme reafirma o confronto entre as imagens que restam e o inexistente. Conforme revisita imagens e fotografias de arquivo e recapitula marcos constituintes da história, cria imagens a partir de espaços em vão. Desse modo, questiona continuamente dos espaços vazios que permanecem cheios de memórias e, diante da ausência que segmenta e esvazia, produz imagens contra o esquecimento. No entanto, Em determinado momento da narrativa, na sequência do montinho, no terço final do filme, quando os escravizados da plantation organizam um plano de fuga, um movimento antagônico de digressão e progressão, representado por um travel out, por entre os caminhos do canavial, seguido de um longo fade-in que desemboca em um travel in sobre o mar, transfere à imagem uma pretensa ambivalência. Se narrativamente o movimento confere, na volta da personagem ao presente, a imagem marítima que finaliza a sequência, defronta com seu caráter ambivalente. Afinal, ao passo que representa a possibilidade da fuga e da liberdade, carrega consigo a violência da dispersão diaspórica. Em Atlânticos e Atlantique, curta e longa, do Senegal, dirigido por Matt Diop, jovens senegaleses se lançam no abismo do oceano, ludibriados pela promessa de um futuro possível na Europa. Em meio aos fantasmas dos que se foram, os lampejos da história passada e os vilumbres da possibilidade do novo, ambos os filmes se constroem. O Oceano Atlântico, evocado em seus títulos, é a imagem constante, construída mediante a iminência do perigo e a possibilidade da reparação. Os jovens são alcançados pelo perigo iminente e a vertigem do oceano os devora. As imagens marítimas inaugurais dos filmes relacionam novamente a travessia do mar ao intervalo assimilável à morte. Entretanto, o Atlântico agora é o meio de passagem e efetivação de outro fenômeno, a migração. As personagens migrantes e clandestinas vivem um devir negro do mundo, tal como a fórmula Bembe. Segundo o autor, tornam-se negros todos aqueles dominados pelos rastros e remontagens dos principais modos de desigualdade, colonialismo, o capitalismo e o racismo. Nesse sentido, o elemento marítimo é reconfigurado sob perspectivas neocoloniais e o trabalho de memória em torno da escravidão deve formular-se perante relampejos do passado. Frente ao resgate da memória em torno da escravidão, o mar apresenta-se como figura complexa, enquanto o elemento imaginativo é constituído entre o impulso e o aprofundamento, ao ser encarado previamente como passagem e permanência do trauma e, a posteriori, como escape, delírio e potência imaginária de reparação. As imagens marítimas, portanto, tornam-se signos da escravidão, ao passo que o Atlântico pode ser interpretado como síntese histórica, política e pessoal. Karim Abertura